O Ministério Público do Estado do Acre celebra 57 anos de atuação com muitas conquistas. E nossa gestão comemora esse momento com muita satisfação, pois apesar dos desafios enfrentados, estamos avançando ainda mais. Entre tantos benefícios alcançados nesses 57 anos de história, pela primeira vez o Ministério Público do Acre terá sedes próprias nas cidades de Manuel Urbano, Plaço de Castro e Senador Guilmar, onde as obras estão bem avançadas. Isso legitima nossa preocupação em melhor servir a população acriana em todas as regionais do Estado. Que o trabalho do Ministério Público, ora tão reconhecido, não só no Acre, mas pelo Ministério Público brasileiro, siga fazendo a diferença na vida de cada cidadão, usuário de nossos serviços. Pois nós existimos exatamente para esta finalidade, a de melhor servir a sociedade acriana. Música 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 Música